Música Williams Trindade, Viola Caipira TV NET e o Viola Caipira estamos aqui no nosso programa com espaço reservado para boa música sertaneja, os talentos, os artistas desfilam aqui no Viola Caipira e hoje nós temos o prazer de receber dupla da cidade de Porto Ferreira Tião do Vale e Jair Boço sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado, estamos aqui pra fazer uma apresentação a gente anda junto, cantando por aí, brincadeira nossa por aí e nada melhor que uma oportunidade dessa pra mostrar pra mostrar pra população aí através da TV essa apresentação da gente nosso amigo, profundo conhecedor da música sertaneja participou de festivais, ganhou premiação seja bem-vindo também boa tarde a todos depois você vai contar um pouquinho da história aí dos programas, dos festivais que você já participou aqui a experiência realmente pra gente aprender aprender com quem sabe cantar com quem conhece a verdadeira música sertaneja o Tião do Vale, na verdade ele merece uma homenagem especial até pra ele porque há tantos anos que ele vem lutando pela música sertaneja a música raiz ele luta muito ele vai em vários programas, festivais ele luta bastante ele compõe música ele escreve, ele faz muita coisa eu considero ele um artista um artista completo né bom, já apresentando já sabe que os dois sabem cantar só falta cantar agora vamos cantar primeiro vamos lá, vamos cantar isso aí vamos lá vamos cantar aqui vamos começar com os modão de viola mesmo né vamos cantar um pagode que é Cavalo e Chute ok, no viola caipira Tião do Vale vem e já e voço eu tenho um vizinho rico só sei dele dinheirado não anda mais acabado só tô com o carro importado eu cortevo a minha troca meu trabalho adivinado meu padre inteiro bandero só me chama de guardado namorando a vida a boca, a minha escola o resultado o resultado o que a moça falou pra não haver discussão vamos fazer uma aposta na correda da paixão tranquilo, corre no carro você no seu alazão eu vou pra minha torcida espera lá no cantão e quando o dois chega primeiro vai ganhar meu coração meu coração meu coração meu coração meu coração meu coração eu quero ir apreciar o meu coração eu deixei o meu trabalho e tem a chavecana Meu filho entrou no carro, voei em cima da serra Ele voltou no motor, fechou as quatro janelas E abriu o racho, mas fora vem por baixo Das costelas Eu entrei bem rosatado, volando cerca a pinhela Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esmarrela Numa estrada boiadeira, toda cheia de cancela Cheguei no rosto ao timeiro, nem o feijo na alzana Quando o grande brilho chegou, eu já estava no traço dela O promessa é coisa toda Reconheço e não discuto, mas aqui no meu sertão Meu cavalo é absoluto, foi Deus e a natureza Que criou esse produto Nesta vitória foi minha, entrou meu cavalo insolto A menina hoje vive no braço Nesta vitória 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 E o vacilado meteu, naquele pai tentou Este chão que é meu eu, abençoado por Deus Com carinho e muito amor 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 E o objetivo do programa é isso aqui Você se sentir em casa Faça desse programa a extensão da sua casa Porque é feito por uma família que leva entretenimento para a sua família também E deixa eu ver meu peixe aqui, você que acompanha o nosso trabalho pela TV NET Pode acompanhar o trabalho do Williams também no rádio Nós estamos de segunda a sexta, das oito ao meio-dia, na Rádio Primavera AM Programa Bom Dia Primavera, das oito ao meio-dia Das doze às treze nós estamos na Inovador FM com notícias e de hora em hora na Porto FM e na Rádio Primavera É o nosso trabalho com notícia, entretenimento e informação Você pode acompanhar o William, portanto, de segunda a sexta-feira Nosso horário no rádio AM, das oito ao meio-dia Bom, vamos comer um peixinho frito ali e a gente volta já já? Vamos, vamos comer um peixinho ali e a gente volta daqui a pouquinho Depois do intervalo com mais programa Viola Caipira, Tião do Vale e Jair Moço Viola, Viola Caipira Coi Sonorização, os melhores recursos para o seu evento Coi Sonorização, estruturas para casamentos, formaturas, shows, DJs e bandas Coi Sonorização, o som que faz a diferença no seu evento Em Porto Ferreira, fone dezenove nove nove sete zero sete zero três zero um Espaço Calister da Costa Local privilegiado para a realização dos grandes acontecimentos Tornando sua festa mais agradável e inesquecível Aniversário, casamento, eventos corporativos e confraternizações E também, Espaço Calister da Costa Kids Um ambiente preparado para garantir a diversão da criançada Brinquedos e um ambiente fantástico Um lugar perfeito para a festa do seu filho Espaço Calister da Costa Lindolfo Caetano Dutra, cento e sessenta e oito em Tambaú Dezenove nove oito nove nove cinco dezesseis vinte e nove Cada momento da sua vida é único Estúdio Josi Camargo Fotógrafa Oferece para você fotos de estúdio infantil Casamentos, aniversários, batizados, gestantes, ensaio externo Books e brindes com fotos em geral Venda de porta-retratos e álbuns Com preços imbatíveis Registre o melhor da vida Com Josi Camargo Fotógrafa Praça Santo Antônio, cento e oito em Tambaú Agende sua visita pelo fone dezenove nove nove noventa e um trinta dezoito oitenta e nove Venha pra cá Venha conhecer o nosso trabalho Vem! Williams Trindade Viola Caipira É 20 de julho 2018 2018 2018 Eu volto mais uma vez fazer a revelação Saudar o povo de origem brasileira Saudar o povo de Ribeira É orgulho da nação Nossa cidade Nossa cidade Terra de Jão de Ribeira Que herdeu sua bandeira Em sua balda Proviar A prata rola A grande locomotiva Carregada Terromina Não destina a caminhar Saúde Saúde Todo povo Que herde As tradícias Nascentes E a louva Saúde 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 As cores da nossa bandeira Ela é azul, branca e vermelha Ela é azul, branca e vermelha Ela é azul, branca e vermelha Essa música É uma homenagem A cidade de Porto Ferreira Essa eu fiz com tanto carinho Que na época Até a prefeita Ela se mostrou Mereceu até homenagem Por parte da ex-prefeita Na réplica O senhor é nascido aqui Em Porto Ferreira Eu sou nascido Em Santa Rita Do Passa 4 Não na cidade Um pouquinho mais pra cá Num lugar Lá no morro Que dá até medo Depois de muito tempo Que eu fui lá visitar o lugar Aí eu falei Olha aí Eu não acredito que eu nasci aqui É por isso que eu sou feio desse jeito São as histórias que você só acompanha aqui No programa Viola Caipira Contando a experiência assim De quem que vocês gostam Do estilo de vocês de ouvir Das duplas aí mais experientes Quem que vocês gostam de ouvir cantar? Olha, olha Eu gostei muito Da maior dupla Na minha opinião Do Nico de Novo Tinha um carreiro Pardinho Foi meus ídolos Entendeu? E É uma música raiz Tá no sangue Nem que você queira sair Você não consegue É ali Adiviram muito Essa juventude cantando Né? É universitário É muito bom Mas Quem nasce pra ser Vioreiro Ele morre Toma viola A música raiz A música raiz é aquela que conta história Né? Aquela música Muitas delas a gente não sabe nem se foi verdade Mas a criatividade de quem escreveu o disco voador O Negrinho parafuso O Negrinho parafuso O Catimbal Tantas letras aí No cenário A gente nem sabe se tudo isso aconteceu Mas a criatividade de quem fez a letra É coisa fora de série É fundamental Cê sabe que Eu sei Escrever pouco Né? E E Quando eu tô inspirado assim Quem escreve pra mim é minha filha Então Que ela vai escrever Maravilha Maravilha Vamos Vamos cantar mais uma música Que o pessoal que acompanha o Guilherme Tem Manistão do Vale Jair Boço Aqui no nosso programa Isso aí É uma música muito antiga Que o Jair gosta muito Então Por uma Uma questão de gosto Eu quis cantar essa música Porque ele gosta Burro Picasso Comprei um burro Picasso Com três anos mais ou menos Na hora de dar o recibo O trompeiro foi dizendo Cuidado com este macho Ele deixou de forma de ser perigo Por ter matado o piano E o nome do burro ficou perigo Jovei um burro do burro O macho se estremeceu Apertei a barrigueira O meu burrão se colherou Vem bem em cima do mar E o povo de perto De medo correu Mas pra outra Mas pra outra Minha gente Pagou Que me aguente Ainda não nasceu Apertei a barrigueira Apertei a lua Eu já vi por origem Mas, igual este, ainda não Injeitei cinco pacotes Tô brilhando o meu patrão Boto muito de dinheiro E como o bronzeiro não leva o machão E pra falar com franqueza Não existe riqueza aqui com o meu burrão Williams Trindade, Viola Caipira Tião do Vale e Jair Bosso Aqui no Viola Caipira pela sua TV NET Mais uma vez, muito obrigado, amigo Edir Pedroso Por nos acolher tão bem aqui Servindo um almoço gostoso Todo o pessoal podendo prestigiar A gravação do nosso programa Ao Devaíra, ao Renato do Sol, muito obrigado pela força Também o Nivaldinho, lá de Santa Cruz das Palmeiras A Glória, o Nivaldinho tá ajudando a Mara a limpar os peixes lá, né? E podemos comer uma peixada no final do programa aqui Tá todo mundo mobilizado Quem não tá gravando, tá na cozinha Mas tá todo mundo empenhado aqui Nós fizemos uma força-tarefa do programa de hoje Agradecer a aula certa do Sol Eventos Que está cobrindo aqui, né? Os melhores momentos Depois as fotos vão no site A gente agradece bastante pela divulgação Aos colegas de imprensa O pessoal sempre dá uma força Para o nosso Viola Caipira E você, querendo ser um parceiro Divulgar a sua marca Vai aparecer o telefone pra contato aqui, ó E você pode divulgar a sua marca Dentro do Viola Caipira Com certeza A sua marca vai ficar muito mais conhecida Muito mais famosa Vamos fortalecer o seu nome O nome da sua empresa Seja um parceiro do Viola Caipira E da TV NET Vai aparecer o telefone pra contato aqui Aí você solicita a visita De um dos nossos representantes comerciais Nós vamos até a sua cidade Nós vamos até o seu comércio E vamos fazer uma parceria muito legal Tchau do Vale, Jair Bosso Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Tenha um telefone pra contato Se alguém quiser ir levar um show Ouvir moda boa Música sertaneja Como é que faz? Isso aí Pode ligar pro Tchau do Vale É 9164-1967 A gente fica muito contente Vamos repetir? É O telefone, vamos repetir? 9164-1967 Sabe que às vezes eu esqueço meu telefone Vou falar também, dá um gru Meu Deus do céu Deixa eu buscar na memória Tem hora que a gente fica meio esquecido, mano Mas obrigado, viu? Obrigado pela presença Sucesso pra vocês Que Deus proteja sempre E acho que é isso aqui A essência, a humildade Tudo isso faz com que a gente Nós possamos ter legítimos representantes Da boa música sertaneja Com prazer tê-los aqui no programa de hoje Nós que agradecemos Vamos fazer a saideira? Isso aí Vamos, galera Então, mais uma música muito bonita Essa música Quem gosta muito dela É o Devaíra aqui E o Jair também O relato, né? E a minha demoração pelo Willian Pelo seu trabalho magnífico E o Sâmara aí Muito obrigado, viu? Pela oportunidade A gente fica muito feliz Então, vamos lá Viola é a planta É a serra É a planta É a terra É o murmúrio De um rei Viola é o bicho É a selva Que a mata É a réu É o cantar Que eu quiser Viola é poesia É canção Viola é sertão É o cabotro gentil Viola é poesia São de cachoeira Coração de madeira Do nosso Brasil Viola é passada É tremendo Também tem sentimentos Também chora de dor Viola é o cabotro 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 Acabou, caixerosa A flor me fumada Na beira da estrada Viola da ponte divina E água cristalina Por Deus abençoada Viola é passada É com medo Também tem sentimentos Também troca a vida Viola é passada Viola é passada É com medo Também troca a vida E água cristalina Viola é passada É com medo Também tem sentimentos Também troca a vida Viola calando Tião do Vale E Jair Boço Muito obrigado E nós vamos finalizando Mais uma programação E deixando pra você A seguinte mensagem Olha Para atingir o seu sonho Só uma pessoa precisa acreditar nele Você Grande abraço A gente se vê por aí Tchau gente Viola Viola Caipira E aí Por favor A gente se vê por aí E aí C금 A gente se vê por aí E aí Espanha A gente se vê por aí